Fala galera, fiz uma paródia aí da música Potro Sem Dono, para nós buscarmos um pouco de valorização, inspirarmos na nossa valorização da enfermagem. Certo moçada, vou cantar aí, espero que gostem. Muitos fechando os olhos, para aquele que muito faz, na vida e na morte, a enfermagem está presente, trazendo ofício no peito, orgulho da nossa gente. Engole diariamente o grito de sua dor, por tantas lutas perdidas, guerreiros perdendo a vida, em uma guerra sofrida, migalhas por seu valor. Vai, enfermagem lindo povo. Vai, buscar o piedeiro. Vai, enfermagem lindo povo. Vai, buscar o que é teu. Olhares de quem despreza, a profissão do amor. E quando na hora da morte, jogado a própria sorte, de mãos dadas a um leito, um anjo de braços forte. E não queremos muita coisa, apenas valorização. Que salários sejam justos, que consigam cobrir os custos, que ausência aos meus filhos, não tenham sinto em vão. Vai, enfermagem lindo povo. Vai, buscar o que é seu. Vai, enfermagem lindo povo. Vai, buscar o que é teu. 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 Obrigado.